O NILA O NILA O NILA O NILA O NILA O KÊ O KÊ O KÊ Tando manofa que fadozi Ater a modifaz a singa cozi Mila mandefa tenga que se fica Fanari noqueza kamaru atika Mandem chala foca Hek na maniza chinigya katoca Da if a fulisenda za nipoka Tete ten ten afuna fanu coca O NILA NA NA O BOA Heza ta ni msisa Msisa o nga ba le vananiza Oza alo gong na Mila na NA O BOA Heza ta ni msisa Msisa o nga ba le vananiza Oza alo gong na OUNA UNI Soma Kati Atinga kula langa mode Atinga kula langa mode Atinga kula langa mode Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Música Música C C C A C A C A L A N G A M E C C C A L A M E C C C E L L A M E C C C E A L A M E C A L A M E A D L A M E T A L A G A M E Aleluia 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 FATIGO KULALANGAMODE FATIGO KULALANGAMODE FATIGO KULALANGAMODE FATIGO KULALANGAMODE FATIGO KULALANGAMODE A TELU ME BIEN ZALIGANGO FATIGO KULALANGAMODE FATIGO KULALANGAMODE Transcrição e Legendas Pedro Negri